Olá combatentes! Nesse episódio, assim como nós fizemos no vídeo anterior, onde fizemos uma atualização das informações sobre o projeto das Fragatas Casta Mandaré, nesse episódio eu gostaria de fazer algumas atualizações sobre os projetos da Força Aérea Brasileira, em especial os projetos que envolvem o KC-390 e o F-39E Gripen. Pois bem, no último dia 9 de maio de 2023, a Embraer inaugurou a sua planta de fabricação dos caças Gripen no Brasil. Dos 36 caças comprados inicialmente, depois o governo Bolsonaro comprou mais 4 unidades, totalizando 40, desse total, 19 serão fabricadas no solo brasileiro. A previsão é que os primeiros Gripen-E monopostos montados aqui no Brasil sejam entregues a partir de 2025. Já ao contrário do que inicialmente estava planejado, as 8 unidades do Gripen-F bipostos, 2 assentos, serão produzidos na Suécia e não mais no Brasil como era planejado anteriormente. O objetivo é produzir aqui no Brasil quaisquer pedidos futuros do Gripen para a FAB, bem para como outros países, disse Mike Johnson, presidente e CEO da Saab. Segundo o próprio Mike Johnson, o objetivo é suprir novos pedidos do Gripen para a Força Aérea e também atender os países dos vizinhos. A Força Aérea Brasileira está estudando e negociando junto à Saab a aquisição de mais unidades dos caças. Já foram ventilados que seriam mais 30 unidades, outros que seriam mais 36 unidades. O fato é que ainda está em discussão. E aí que entra o KC-390 da Embraer. A Saab e a Embraer celebraram uma parceria para viabilizar a venda do KC-390 para a Suécia. Esse acordo foi anunciado na feira de defesa LAD, realizada no Rio de Janeiro, em abril do corrente ano. O objetivo do atual ministro da defesa, José Múcio, é que o KC-390 seja uma moeda de troca na compra de mais Gripen para o Brasil. A Força Aérea da Suécia desistiu de adquirir a aeronave C-130J Super Hércules de segunda mão e reabriu a concorrência para substituir esses turboélicos de primeira geração. E o KC-390 está nessa disputa. Agora o governo brasileiro quer meio que fazer uma pressão para que a Suécia compre os KC-390 em troca do Brasil adquirir mais unidades do Gripen. Eu acho uma troca justa. Até porque o Gripen não conseguiu nenhum outro cliente em grande escala fora do Brasil. O KC-390, até o momento, teve quatro Forças Aéreas que anunciaram o pedido de compra. Além do Brasil, evidentemente, tivemos Portugal, Hungria e Holanda, que ainda não assinou o contrato mas avisou que vai comprar o avião do Embraer. Vamos torcer para que essas negociações avancem e o Brasil consiga comprar mais algumas unidades do Gripen e ao mesmo tempo vender mais alguns KC-390. Bem amigos, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!